Cara, o MC Donald lançou uma música com o Salomão, mas muito, né, o Matheus da Fiel, ele usa o nome de MC Donald, né, quando ele vai gravar com o Salomão. Então, ele tá queimando a carreira dele, né, tá queimando, cadê o MC? Ele tinha uma carreira promissora de música solo. É, então, daí foi se envolver com o Salomão Roma, né, aí aconteceu isso aí, né, que o Salomão Roma fracassou em tudo, stand-up, música, ele conseguiu fracassar em tudo, né. Mas convenhamos que é um cara que nunca desiste, né. É, vamos ouvir aqui, peraí, deixa eu pôr aqui. Até às cinco da manhã. Ah, três e vinte e sete agora. Deixa eu ver que horas foi. Ah, três e vinte e sete. Tá certinho, três e vinte e sete em ponto. Ah, alô? Alô? Ninguém fala nada. Ah, alô? Ok, alguém em casa? Alô? Cara, não posso participar, eu tô com minha avó dormindo do meu lado. Por quê? Porque minha avó tá dormindo do meu lado. É, mas por que que sua avó dorme na mesma cama que você? Não, é porque meu pai tá em casa. Nossa, que ridículo. Que vergonha. Cara, não vai se masturbar perto da sua avó, hein. Não, jamais, não posso fazer isso, cara. É difícil, é difícil se controlar, viu. Ah, não, tudo bem, então. Beleza, cara, um abraço. Puta, meu, a Vera tá acordando, o cara tem que desligar, não. Tchau, 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 tchau. Ai, ai, meu Deus, o Pedro, olha, qualquer nota, viu, meu. Que vergonha, meu. Nossa, cara. Eu não entendi, eles estão dormindo na mesma cama. É. Porque o pai dele tá na casa dormindo na cama dele, né. Imagina dormir com a véia do lado, cara, que bizarro, cheiro de mofo. É, ô, Mike, quer dizer que você acha que todos os véios do Brasil têm cheiro de mofo, é isso? Todos, mas eu tô falando isso, diga, eu não coloquei palavras na minha boca. Você acabou de falar, cara. Eu não disse isso. Nossa, você notou que o Pedro passou mais uma vergonha, meu. Como sempre, alguém, pelo amor de Deus, tira esse áudio da censura. Nossa, velho, olha.